Segue em frente Não te vas abaixo Se o medo rondar É só o mal docado Que vai passar Portugal somos nós Mil histórias de coragem O exemplo dos avós Que fundaram Esta casa A todos os que estão a sair para trabalhar A todos os que ficam a trabalhar em casa A todos os que estão à procura de trabalho A todos os que estão a dar a vida para salvar vidas A todos os que têm mantido a ordem e o auxílio aos cidadãos A todos os que têm de tomar decisões por todos A todos os que têm estado Sem beijar Sem abraçar Sem tocar Longe de quem amam Por amor A todos Mesmo todos Que estão nesta luta Todo o nosso respeito O orgulho E admiração Vamos sair disto juntos Ainda mais unidos Para mudar o mundo E mudar a nossa vida RTP Ligados Estamos mais juntos